Oi pessoal, eu espero que todo mundo esteja bem em casa e nós estamos passando, como todo mundo sabe, um momento de incertezas. Incertezas sobre o que vai acontecer com as pessoas que habitam a nossa cidade, as pessoas que nos são próximas e até nós mesmos. Há incertezas econômicas também, como que vão viver as pessoas depois de uma crise econômica que vai ser inevitável, digamos, pela redução das atividades cotidianas, o comércio, o consumo, enfim, e também como é que as pessoas vão sobreviver. E também não sabemos o tamanho da doença que nos encontra. Há várias projeções, um monte de informações desencontradas. Tudo isso gera incerteza e ninguém sabe, eu também não tenho ideia do que nos espera nas próximas semanas. Mas eu tenho esperança que será menor do que o tamanho dos nossos medos. Mas se a gente não sabe o que vai acontecer no futuro muito próximo, eu tenho algumas ideias sobre o que poderá acontecer quando tudo isso acabar. Primeiro, na área da saúde, que eu estou mais ligado, sempre que houve grandes catástrofes ou epidemias, houve início, melhoria muito grande da ciência médica e da manutenção de vida. Em outras palavras, a gente investe em... as guerras contribuíram muito, é paradoxal, uma coisa que muito matou. Também levaram produtos como, por exemplo, a sutura já desenvolvida por Ambois de Paris, há muito tempo atrás, a sutura cirúrgica. Você, quando tinha um ferimento, o cauterizava com um azeite fervente, os antibióticos que a penicilina que Fleming isola ou descobre acidentalmente em 1926 e depois ela foi melhor caracterizada por Florent e Scheng em 1936, ela só entra no mercado para tratar feridas de guerra da Segunda Guerra Mundial. As grandes epidemias, no passado, fizeram... implementaram medidas sanitárias. As vacinas, elas começaram também por grandes epidemias. Então, em geral, cada crise dessas é um avanço e eu posso garantir que muito daquilo que nos mantém vivos hoje, se tivermos um acidente nas ruas, através do resgate, começou primeiro nas guerras. A ventilação mecânica, os derivados sintéticos de plasma e vias de acesso rápido para veias centrais, para a gente poder repor volume e manter o indivíduo vivo até chegar num posto de atendimento. Do ponto de vista pessoal, também a gente não sabe... ninguém fica indiferente a uma crise dessas. Nós começamos a pensar sobre o que fazemos aqui, sobre o sentido das nossas vidas. Isso também é frequente. Nas crises pessoais, as perdas das pessoas, as doenças graves que porventura tenhamos, elas nos obrigam a... nos induzem... não obrigam, mas nos induzem a refletir. E nos tiram momentaneamente do trilho, por uma internação ou por um sofrimento grande, e a gente pode decidir se volta para aquele trilho, para aquele caminho, ou vamos buscar novas alternativas. E também eu sinto que nós vamos sair mais solidários. A crise econômica de vinda deste episódio fez com que a gente começasse a pensar primeiro nas virtudes que alguns de nós temos e as desventuras que outros têm, as benesses que recebemos. Por exemplo, para alguns, ficar em quarentena significa o que eu vou fazer em casa, como é que eu vou me ocupar, para a grande maioria da população brasileira, como é que eu vou sobreviver. E eu vejo, por exemplo, pessoas, iniciativas, no sentido de se preocupar com isso. O próprio HC, o Hospital das Clínicas, está recebendo doações da sociedade civil que nunca ocorreram. Ou seja, a gente sente uma mobilização de recursos substanciais para ajudar-nos a lidar com esta situação. Também acho que a tecnologia vai criar mecanismos de gestão dessas epidemias que não podem ser controladas por um país só. Com a velocidade com que esses vírus mutam e com a velocidade com que nos movimentamos no planeta, é possível que tenhamos uma espécie de gestão internacional das febres, com notificações mais eficientes e mecanismos de proteção. Quer dizer, num mundo que cada vez mais está menos, mais individualizado em termos de países ou grupos étnicos, talvez esse episódio nos obrigue a lembrar que tem coisas que precisamos fazer juntos. Juntos nas nossas cidades, juntos com os nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente entra no elevador e murmura algumas sílabas ininteligíveis, e que agora eu vejo que existe uma rede de solidariedade existindo dentro, por exemplo, de cada condomínio, onde as pessoas mais idosas recebem apoio dos mais jovens, inclusive para fazer compras. Existe então uma mudança estrutural. Nós vamos passar um período difícil, mas assim como sempre aconteceu ao longo dos tempos, nós vamos sair melhor dessa. Vamos todo mundo se cuidar, vamos cada um fazer a sua parte, e vamos construir um mundo melhor a partir desses episódios. Um abraço a todos vocês e saudades.